Já, já, né, a gente vai trazer os detalhes da vacinação, porque o Israel vai atualizar a gente primeiro a respeito dos casos de Covid e também de H3N2 em Três Lagoas. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a campanha de vacinação. Israel, mais uma vez, bom dia pra você. Como que está a situação aqui de Três Lagoas em relação aos casos de H3N2 e de Covid também? Muito bom dia, minha amiga. Bom dia a todos novamente. Pois é, Ana, infelizmente a situação é alarmante, né? Não é igual ao ano passado de criar pânico, mas as pessoas precisam estar atentas porque os casos de Covid voltaram a ser registrados aqui em Três Lagoas. E para piorar, casos de influência também foram notificados. E a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas informou ontem, né, que devido ao aumento dos casos de Covid-19, bem como da influenza A do tipo H1N1 e H3N2, a partir de agora, os boletins epidemiológicos serão diários, de segunda a sexta-feira, informando, inclusive, os casos de Covid e de influenza A. Então, vamos aos dados? De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na quinta-feira, tá? Ontem, em Três Lagoas, 43 novos casos foram confirmados para Covid-19. É isso mesmo, 43 novos casos confirmados. Hospitalizados, em enfermaria pública, três pessoas estão ainda aguardando o resultado dos exames. Na UTI pública, quatro pessoas suspeitas de Covid-19. E na UPA, dez pessoas suspeitas de Covid que estão aguardando o resultado dos exames dos exames para confirmar aí, realmente, se é Covid ou não. Casos confirmados de H3N2. São quatro casos confirmados de H3N2 e um caso subtipado que ainda está aguardando, né, a confirmação aí para saber qual o tipo da influenza A, se é H1N1 ou se é H3N2. Ou seja, as pessoas precisam estar atentas e todos os cuidados devem ser redobrados. A gente sabe que houve aí, a campanha de vacinação avançou e muito, né, não está avançando, avançou e muito, então criou-se aquela sensação de que teria terminado, mas a doença está ainda aí, então é preciso cuidado. Olha, os casos de influenza H3N2 confirmados e que estão internados, hospitalizados, na enfermaria pública, duas pessoas estão aí hospitalizadas e essas duas pessoas hospitalizadas foram confirmadas aí para H3N2. Ana, então esse é o boletim epidemiológico. Infelizmente, nós iremos agora, a partir de ontem, né, já estava dizendo o boletim divulgando, e agora vai ser diário novamente, porque a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagos está monitorando aí o avanço novamente desta doença que vem aí assolando o mundo inteiro. Viu, Ana? Volto com você. Abertura